Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e é hoje galera, é hoje que eu vou conseguir comprar uma nave digna, uma nave top mesmo, é hoje, é hoje Eu pretendo ir ver um carro de um rapaz mano, que ele tá vendendo e o carro é muito bom, vocês vão gostar muito E eu só preciso ir lá no estacionamento, pegar o meu carro né, pra mim e ver o carro dele, eu ainda vou entrar em contato com ele Não, nada a ver irmão E se você galera, ouvir o barulho aí do ar condicionado, não liga, porque tá muito calor e não tem como gravar esse vídeo sem o ar condicionado ligado Se liga, os cara tá embrasado Os cara, os cara tá embrasado mano, os cara tá embrasado, não tem como Então galera, eu tenho esse carro aqui mano, ó, não é um carro muito bom, tá ligado, mas é um carro que me ajudou muito porque Ele tem quatro portas e quando eu ia trabalhar com alguém, entendeu, ele sempre me ajudou Sempre quebrou meus galhos, deixa eu passar um paninho nele aqui né Então o cara mano, que vai tá vendendo, que eu vou tá comprando o carro dele, na verdade eu ainda não falei com ele, vou tá falando com ele agora Eu peguei o número dele pra tá chamando ele aqui no WhatsApp né, e tá conversando com ele Eu tava procurando um carro pra comprar né mano, e apareceu, me deram o contato desse cara, ele tava falando que tava vendendo um carro Deixa eu adicionar o nome dele aqui, telefone dele Vamos ver se ele vai tá disponível aí pra nós né mano Vamos andar aqui e falar, tô interessado Não, fala na não, vou esperar ele responder primeiro né mano Por enquanto a gente vai aparecer ali na praça Aí ele já respondeu aqui mano, ó Falar podemos, podemos nós Isso que eu ia falar mano, ia perguntar se podia dar uma olhada Opa Falar aonde Bora ver Pô, já quebraram o vidro do meu carro aqui mano, olha só que loucura O carro dele mano, é um carro bem bonito, vocês vão ver, é um carro da hora Mano, ele tá na garagem da praça mano, não é pertinho, não é longe não Eu vou colar lá Ah, se eu destrancar o carro não vai né doido, tem que destrancar Galera, se vocês tiverem, vocês Se vocês tiverem ouvindo aí mano, o barulho de ar-condicionado É porque tá muito calor mano, aí não tem como eu gravar esse vídeo sem ar-condicionado Porque o calor tá dominando velho, então Ih, eu vi uns tiros mano O cara que tá atirando ali na frente Mano, você é doido, você é jogado Você é louco, o cara ali Eu não quero tomar uma bala né velho Quanto será que ele vai pedir no carro né mano Vamos ver lá Virando a esquerda aqui Ali que é a garagem da praça, pelo que eu sei Aqui na frente Mano, se eu não me engano é aquele vermelho ali hein velho Olha só que carro hein Você é doido hein mano Eu acho Acho que é aquele mesmo E aí, é nave ou não é mano Você é louco hein gurizada Olha Ha Que isso mano Você é doido hein mano Carrão hein Nossa senhora gurizada Se liga Será que eu não vou pagar de patrão agora na City mano Se liga Olha só a frente desse carro como que é velho Mano, é nave demais velho Você é louco, é muito carro Oxi Olha o motorzão Motorzão é atrás tá mano Babei Anteriorzão dele Ó Meu Deus do céu Então mano, quanto que tu quer na nave aí pô Fala irmão Quanto que tu tá pedindo na nave Essa tá na água perto de uns 500 aí Perto dos 500 mano Vamos ver quanto que eu tenho aqui Gurizada, eu tenho 300 mil no banco Hein mano, eu tenho 300 mil aqui no banco Mas eu posso vender aquele carro ali na concessionária tá ligado Ele vai valer uns 200 mil na concessionária por aí Eu tenho uns 309 aqui no banco Aí chegaria nos 500 pô Ou tu quiser aquele carro lá no lugar dos 200 Tu que sabe Saquei É que eu tô tentando limpar um pouco a garagem aqui Que tá difícil manter Certo, então teu cara dos carros É tudo Se você quiser eu te sigo até na concessionária E aí você vende lá com o pessoal E já te passa lá na hora o dinheiro né Boa Beleza, então eu vou lá pra concessionária e nós se controlar Pode ser? Sim, sim, pode ser Fechou Demorou Valeu irmão Cê é doido, gurizada É agora que nós vamos lançar um carro Ô louco, o direito tá sonzão ainda Ó a GS ali Cê é doido, hein Onde eu chego lá Sumiu de vista Carrinho aqui não aguenta não, hein Vendeu o carro aqui, mano Aí Passa o dinheiro pra ele Serve Opa Mano, tu tem que ir lá na concessionária de moto Tá ligado É Então, gurizada O carro que eu tinha era esse daqui, ó Paguei 289 mil nele Pra vender eu venho aqui, ó Vender Tá recebendo 202 mil Vai ter uma diferença aí que eu vou perder, sabe Mas É o preço que nós paga Nossa senhora Nunca tive tanto dinheiro na mão assim E aí, mano Tu Tu vai Já, já Já vendi lá, mano Qual que é o teu passaporte, irmão? Cê é louco? Nunca tive tanto dinheiro na minha vida assim Vou Trabalhar muito agora Pra conseguir de novo esse dinheiro Confirma teu passaporte pra mim, por favor Já passa a transferência aqui pelo celular Eu já coloco o valor certinho Beleza Meu passaporte, mano É o 13154 Beleza Nossa senhora, hein, velho Que carro, hein Tu deve ter trabalhado alto Trabalhado bastante, hein, mano Pra ter essa nave aí, né, não? Ah, dá Demora um pouquinho, cara Esse vermelho tá bonito, hein, velho Cê é doido, hein Nossa Brabo Aí, mano Deu certo? Deu Deu certinho, velho Ó, esse aqui tá Como foi o que tirei Ele ainda tá comigo Sim, sim Vamos lá na garagem Aí você já tira o seu, mano Beleza, vamos Quer ir dirigindo já, mano? Não, pode tu Pode tu Tu já tem a manha Vamos lá, então Pode tu Tu já tem a manha E o dinheiro seu tá na mão, mano Cê tem que guardar a estreia aí Cê é doido Ele tá Ele vem pelo Paypal, né Tem que sacar do Paypal Ah, não Fechou Tá tranquilo Tá de cinta aí, né, irmão? Tô agora que tu falou Coloquei assim Senão ia dar merda Ah, é Não muito seguro Ficar andando sem, não Não, não é E o que que tu fez nele, mano? Tu fez motor, alguma coisa? Ele tá Tá com motor Turbo Transmissão Ele só não tem a blindagem, cara A blindagem tá sem Porque Tá faltando dinheiro Então ele Tem praticamente tudo, né? Tem, sim, sim Só a blindagem mesmo Que tá faltando O que tu tinha que colocar Tu colocou, então? Sim Troquei a roda Pintei Coloquei em neon Nossa, hein, mano Cê é doido, hein? Aí sim, hein? Aí, hein? Cê é doido, hein, mano? Valeu, hein? Pô, viu o laranjado? Ah, é por causa da transferência Aí cê tem que Passar no mecânico Na oficina lá Ah, é só a cor que fica assim? É, sim É por causa da transferência A hora que cê Pintar lá Já tá safo Beleza Pô, mano Obrigado, hein? Opa Valeu, irmão Valeu Ô, cê é louco, hein, mano? Pô Valeu, mano Tu foi camarada aí Boa sorte, hein, cê é Pô, valeu, hein? Tu deve ter vários carros, hein, mano? Tu tá vendendo essa nave aí E o que que tu tem aí? Eu tenho Tem um Dubster Dois Deixa eu tirar aqui só pra você dar uma olhada E tem uma Tá, deixa eu tirar Quando é assim a motinha básica Deve ser a braba, né? Não, não Cara, até aqui não É uma Dubster Tô vendendo os carros Justamente pra isso Pra dar um up na moto Que é um motel que eu mais uso Cê é louco Essa daí também é boa, hein, velho? Quanto Qual que é o porta-marada dessa aí? 135 quilos Nossa senhora, hein Precisa dar idade de celular no garimbo Fazer a festa Cara, é bom Dá ajuda boa Quando tu aperta o alarme E fica aceso o farol, é? Cê é doido, hein? É, dá uma acertada Massa, hein? Tu trabalha com o que, velho? Agora tô no hospital, mano Ah, tu trabalha no SAMU? Isso, socorista Ah, então Tu tem dinheiro bastante aí, né? Cê é doido É, mais ou menos, cara Cê é doido Quando abrir uma vaga lá Vou tentar entrar lá Ver se ficou rico assim Que nem eu sei, pô É, vira e mexe Tem formulário aberto lá Cê é louco Então é isso aí, mano Obrigado, hein, cara Valeu aí, pô Por tudo aí Tá ligado, né? É, não, mano Vou voltar pro trampo aqui Pô, tá certo, hein Eu vou aproveitar a nave, hein? Vai lá, mano Valeu Cê é doido Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram A gente conseguiu comprar um carro muito top Se vocês quiserem Eu faço vídeo pra mim Trocando a cordeira E dando uma volta com ele na cidade Isso só depende de vocês De vocês comentarem aí Então é isso, galera Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe para todos os seus amigos Vê Valeu, galera Falou e fui Tchau Tchau